Amor Dessa coisa que mete medo Pela sua grandeza Não sou muito culpado Disso eu tenho a certeza Princesa, surpresa Você me azul Serpente, nem sente Que me perdoou Senhora, e agora Me digo onde eu vou Senhora, serpente, princesa Um amor assim violenta Quando torna-se água É o avesso de um sentimento Oceano sem água Ondas, ondas, desejos de vingança Nessa mesma natureza Batem forte sem esperança Contra tua dureza Princesa, surpresa Você me azul Serpente, nem sente Que me enterrou Senhora, e agora Me digo onde eu vou Senhora, serpente, princesa Um amor assim delicado Nem um homem da linha Talvez tenha sido pecado Apostar na alegria Você pensa que eu fico E eu fico E eu fico E vazio me deixar Mas Deus não quer que eu fique burro Eu grito esta vez, não Princesa, surpresa, você me afastou Serpente recente que me perdoou Senhora, e agora, em ti contigo Amiga, me diga Amiga, me diga Senhora, serpente, princesa Senhora, serpente Senhora, serpente, princesa